...que a justa presença dos postos de habilitação. A presidência nos temo parar primeiro do artigo 100 do dirigimento interno, dispensa que toda a reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições e sujeitos de apreciação no plenário. Projeto de lei complementar nº 9, 2015, em primeiro turno de autoria do deputado Roberto Andrade, que regula os direitos não-apitantes de que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.935, de 1994, e das outras providências. Informo que a reunião anterior foi concedida a vista ao parecer que conclui pela aprovação do projeto. Quem solicitou vista foi o deputado Sargento Rodrigues, está ausente, continua a discussão ao parecer. Incessa discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam a maneira como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2.832, primeiro turno de autoria do governador do Estado, que aprova o plano estadual de educação, PEE e da outras providências. Relator, deputado Cristiano Silveira, está ausente. Desenvolvindo o relator ad hoc, deputado Duval Anjo. Indago o relator, está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.882, 2015, comissão de administração pública, relatório de autoria do governador do Estado, encaminhada a essa casa, por meio da mensagem 77, 2015, projeto de lei em análise institui o plano estadual de educação de Minas Gerais. Fundamentação. O projeto e a análise tem por finalidade aprovar o plano estadual de educação, PEE, para o período de 10 anos, e cumprimento ao disposto do artigo 204 da Constituição do Estado, o artigo 8º da Lei Federal, 13.005, de 2014, que aprova o plano nacional de educação, PNE. Essencialmente, o dispositivo constitucional estabelece os objetivos e finalidades gerais do plano estadual de educação e sua duração plurianual. O artigo 8º da referida lei federal, por sua vez, determina que os estados e municípios devem elaborar planos correspondentes ao PNE e adequar aos planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes e metas estratégicas previstas. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o projeto em exame funda-se, disposto no artigo 204 da Constituição Estadual, que estabelece que o plano estadual de educação é duração plurianual. Então, teve o parecer favorável naquela comissão. Houve uma ampla discussão com a sociedade mineira, através de vários fóruns regionais, e é uma lei que está aqui desde 2015, já tendo sido amadurecido o debate. Não compete a essa comunição analisar, verificando que o plano estadual de educação resulta de um processo coletivo e democrático de planejamento, constituído em um documento orientador, articulador e propositivo das políticas públicas para a educação mineira. O substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, está fundado nesse amplo debate que aquela comissão também fez. Todavia, com o objetivo de aprimorar o seu texto e manter fidelidade aos princípios, apresentamos um substitutivo número dois, fazendo modificações, retomando algumas questões do projeto original e mantendo algumas questões da Comissão de Educação. Feitas essas considerações, ressaltamos, que caberá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária fazer um exame minucioso dos impactos financeiros da proposição. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2882-2015, na forma do substitutivo número dois, a seguir apresentado, que já é do conhecimento de todos os senhores deputados. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quiser discutir a matéria, incessa a discussão e votação. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai ao plenário. Projeto de lei 3677-2016, no primeiro turno de autoria da Comissão Extraordinária das Barragens, altera a lei 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle e monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, labo, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM, e o cadastro estadual de controle e monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, labo, exploração e aproveitamento de recursos minerários, CERM. Na qualidade do relator, passo a emitir o parecer. De autoria da Comissão de Barragens, a proposição em epífago que altera a lei 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle e monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, labo, exploração e aproveitamento de recursos minerários, TFRM, e o cadastro estadual de controle e monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, labo, exploração e aproveitamento de recursos minerários, CERM. O projeto foi distribuído às comissões de administração pública, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, fiscalização financeira e orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com as emendas número 1 e 2 que apresentou. Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável opinou pela aprovação da proposição, bem como das emendas apresentadas pela comissão que a antecedeu. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 133 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 3.707, de 2016, do deputado Carlos Soares, foi anexado a essa proposição, em razão da semelhança de objeto. Vem agora o projeto desta comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, para o primeiro Regimento Interno. como o relatório é longo, são, é bem extenso, são 20... Estou falando com o governador agora, está empossado, o Eberto. Legal, não é? Estou querendo ver um grupo de deputados. O governador, o relatório é até aqui? Foi. E o governador? Que alegria. Você está aí no cargo de governador. Aqui já é o Instituto. Oi. Oi, eu quero saber o seguinte. A maior parte das medidas propostas não implica em aumento de tributos estaduais. No que diz respeito à taxa florestal, por exemplo, foi promovida a alteração da tabela para lançamento e cobrança da exação anexa à Lei nº 5.9732, para autorizar a redação, de acordo com o disposto no artigo 59 da Lei nº 4.747, de 1968, e no artigo 224, caput e parágrafo 1º da Lei nº 6.733, de 1975. A redação proposta não prover alterações no valor da taxa, apenas a exclusão de produtos estabelecidos como de livre coleta pelo artigo 66 da Lei nº 20.922, de 2013, tendo em vista que nessas hipóteses não haverá exercício do poder de polícia do Instituto Estadual de Floresta e, consequentemente, fato gerador de referida a taxa. Por outro lado, em relação às medidas que apresentam incremento tributário, todas elas já se encontram, há muito tramitando nesta casa, motivo pelo qual está sendo integralmente observado o disposto do parágrafo 1º do artigo 152 da Constituição do Estado, que dispõe que, abre aspas, não será admitida, no período de 90 dias que antecede o término da sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por objeto a instituição ou majoração de tributo estadual. Fecha as aspas. Já ando exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.677, de 2016, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Em discussão, aparecer. Deixa eu falar com a Márcia, por favor. Não havendo quem queira discuti-lo, inserça a discussão. Em votação. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e cumpre a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, e a autoria do deputado Rogério Correia. O deputado que... Segunda fase. Desculpe. Requerimento 9.259, de 2017, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Gonzaga Soares Leal, ex-deputado federal e ex-prefeito ao Flotone, ocorrido em 26 de outubro de 2017, em Belo Horizonte. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase. Recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento sobre a mesa, e a autoria do deputado Rogério Correia. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo de atendimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater o programa de desinvestimento do grupo CEMIG, em especial, a proposta de alienação das CEMIG Telecomunicações SA, CEMIG Telecom. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, e se convoco os membros para a próxima reunião. Convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, 14 de 11, às 14h30. Determine a laboratório da ata e encerre os trabalhos. Seguinte.